Ariane, conta pra gente. Oloares, agora vai. Então, eu tava aqui até dizendo, né, que, como diz minha avó, a gente vai morrer, Oloares, aqui nesse jornalismo, e não vai ter visto de tudo, porque é cada uma que esse povo inventa, essa mulher, ela moradora de São Paulo, comprou uma lista de telefones ali, de nomes e telefones de fazendeiros de Goiás pra aplicar golpes, se passando por Gracinha Caiado, a nossa primeira dama, ela queria vender ali um suplemento animal, esse suplemento até chegava até esses fazendeiros, mas ao invés de cobrar o preço de mercado, ela vinha com aquela lábia destelionatária, falando que o dinheiro que era vendido daquele produto iria ser revertido em causas sociais, os fazendeiros ali que gostam muito, né, do governador, da Gracinha Caiado, querendo participar desses projetos, pagavam mais caro pelo produto. E aí a gente vai conversar aqui com Sayonara Lengruber, que é a responsável por essa investigação, delegada de Nova Crixás. Boa tarde. Como que vocês ficarão sabendo desse golpe? Então, um fazendeiro da cidade nos procurou na delegacia de Nova Crixás, que integra a regional de Porangatu, afirmando que acreditava que estava sendo vítima de uma fraude, que essa pessoa, que essa mulher, usava uma ligação telefônica pra oferecer um produto, mas se passando pela primeira-dama do Estado, a senhora Gracinha Caiado. E ela falava que todo o valor obtido com a venda desse produto seria repassado a projetos sociais do governo. E ela conseguia fazer várias vítimas, né? Essa mulher foi presa. O que ela contou pra vocês? É, no interrogatório ela afirmou que fazia, em média, cinco vítimas no Estado de Goiás por mês e também no Estado de Mato Grosso. E cada vítima comprava pelo menos um galão desse produto que ela oferecia por R$ 2.400, apesar de, no mercado, ele ser vendido por R$ 600. Se fizermos uma conta rápida, veremos que ela ganhou, ela lucrou com essa fraude mais de um milhão de reais. E aí, durante esse interrogatório, né? Quais são as partes principais, assim, também que a senhora, como delegada, viu e até que se trata dela não querer abandonar esse tipo de crime? Pois é, ela afirmou que não faria mais essa fraude no Estado de Goiás, porque ela foi presa por nós, da Polícia Civil de Goiás, mas ela gostaria que a lista fosse, a lista dos fazendeiros de Mato Grosso fossem devolvidos a ela para que ela continuasse praticando esse crime no Estado de Mato Grosso. É necessário eu revelar que a responsabilidade, o mérito por essa prisão não foi exclusivo da delegacia de Nova Crixás. O delegado Vimo Braga obteve informações importantes, junto à DEIC, que nos permitiu obter não somente o mandado de busca e apreensão para a residência dela em Catanduva, mas também a prisão preventiva. E há quanto tempo que ela estava praticando esse tipo de crime? Ela afirma que pratica há uns sete anos essa fraude. E aí tem vítima, então? Vocês encontraram vítima de tanto tempo? Nós temos muitas vítimas. Na busca e apreensão na residência dela, encontramos dois blocos de vendas mais recentes, envolvendo umas 50 vítimas do Estado de Goiás e Mato Grosso. E qual a orientação da polícia nesse caso? Porque, assim, a imagem dela não pode ser divulgada, até porque ela aplicava esses golpes por telefone. Mas vai que algum fazendeiro está vendo aqui e se identifica com essa situação? Eu peço que os fazendeiros que passaram por essa situação, que foram vítimas dessa estelionatária. Procurem a delegacia de Nova Crixás. Mesmo que residam fora do município, nós ouviremos essas pessoas por meio virtual. É, Luares, há mais de sete anos aplicando golpes. E a gente até agradece a participação da senhora aqui no nosso jornal. Essa mulher, essa presa, há mais de sete anos aplicando golpes, se passando por primeira-dama dos Estados. E sabe o que ela disse para a polícia? Diz que gostava muito de aplicar golpes aqui com os fazendeiros de Goiás, porque eles são muito caridosos. Meu Deus, né? Agora ela está presa. Só lembrando, gente, que isso aí foi uma golpista que foi presa, mas o trabalho da OVG, comandado por Gracinha Caiado, ajuda muito as pessoas. Então, se você quiser, for procurado por alguém, entre em contato com a OVG, vai lá no site da OVG, lá tem telefone, tem todas as informações. Não faça doações sem a orientação e sem ter a certeza de que está indo mesmo para a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. Obrigado, Ariane. Obrigado aí pela informação.